Como eu havia prometido, ó, o galinheiro aqui, que vai ser o laguinho e as galinhas vão ficar ali no puleiro. Olha a casa dela, gente, como é maravilhosa. Ó, aqui foi o meu quarto e do Lucas. Ali tem o dela. Maravilhosa, ele é isso? As assistentes colocaram ele em mau caminho, ó. Vamos pegar já já o folha, ele trouxe as coisinhas aqui pra ir comendo. Tudo culpa de juszoma. Ó, pãozinho de queijo. Tá uma delícia. Eu tô na uvinha. Tô fitness. Tô de dieta. Perigosas por aqui, ó, hein. E aí, bonita. Pegou os carioca? Maxal já tá ali, ó, hein. Tá, é muito bom. Só não vou tomar hoje porque comecei a dieta. Eu também tô nessa, mas agora vai, vai. Maxal saiu, Edinho tá ali metendo pau. É o que? Ela apronta, né, quando bebe? Ela apronta quando bebe, né? Ele bate, ele puxa da cama. Oxê! A Maxal é causa. Ela sempre foi assim, sabia? Tá, desde que eu bebia com ela. Eu já bebia, ela tá as antigas comigo. Apronta, apronta. E bate, né? Ela bate. Oxente! Que história! Foi comprar mais cerveja, ela. Vai, vai, fica ali, vai, fica ali, vai, fica ali, vai, fica ali. Caralho. É um revoltado porque não dormiu. Você não dormiu também? Não, eu dormi. Mas ela deixou você dormir? Deixa eu dormir, ela vem ficando suavecinha. Ela tem essa arte, ó, e a carinha dela aí. E aí, ó, e quando bebe é assim, hein. Fica focada ali nos caras, né? Tá ali falando com os caras, né? Eu sou ligada e ela não tô sempre linda. Parece que eu não tô de volta. Bonitinha! Não é Pandora. Gente, adei a minha amiga agora que eu tô chamando ela de Pandora. É a pedida de carinhosso. Agora é Pandora, gente. Estou pedindo a pedida de carinhosso que eu falei pra ela. O que foi que você falou, amiga? Eu disse que eu tô achando lindo e vou começar a fazer Tudo Tudo que você faz, você agradece Tipo alguma coisa que acontece, você tipo agradece Até eu acordar, acho bonito isso Quando eu sigo, quando os seguidores tiram foto Obrigado, meu Deus, não é tudo? Tudo, então tudo Ela disse, amiga, eu não tenho esse costume de agradecer Mas vendo você agradecendo por tudo Acabei de chegar aqui, obrigado, Deus, por esse dia Por esse tempo, por chegar bem, por chegar vivo Meu nome é Pandora Tem que agradecer Agora é Pandora Agradecer, por gratidão revela a garata E só estamos aqui pelo Senhor Né, minha Hannah? Amém Amém